Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ender, com mais um vídeo, hoje eu trago Mushroom Roads, um jogo de Playstation 3, isso mesmo, hoje nós vamos jogar no Playstation 3 galera, então se ligue aí que vai começar uma gameplay muito da hora, e já vai deixar o seu like maloto para fortalecer o canal, se inscreva se não for inscrito, e agora galera vamos iniciar essa gameplay nesse jogo que é o máximo. Estamos aqui no menu do jogo, e aqui nós temos 3 opções para nós jogar, a primeira é, campanha, local multiplayer, que podemos jogar com um amigo offline, mas hoje nós vamos jogar essa opção aqui, ok? Mas antes galera, quero agradecer a vocês que estão assistindo os vídeos, deixando seu like maloto para fortalecer o canal, muito obrigado a todos vocês, mas agora galera, tenho 2 surpresas para vocês, a surpresa é, Hoje tem 2 convidadas especiais aqui no meu canal, isso mesmo, são elas, as minhas queridas filhas, LaniPlay e TetéGamer, estarei deixando o link dos canais dela aqui abaixo do vídeo, para vocês irem lá e conferir os vídeos dela que são o máximo, ok? Então vamos lá brincar nesse jogo, espero que vocês gostem, e muito obrigado a todos vocês! Vou escolher aqui, vou escolher aqui, vou escolher aqui, duplex 1, para nós se divertir um pouco nesse jogo, aqui nós temos 3 opções, ex, normal e rádio, isso, vamos lá, aqui é o seguinte galera, Galera, nós temos que mandar nossos aliados para conquistar essas caverninhas, e ter estratégia, isso mesmo LaniPlay, muito bem, minhas filhas estão me dando ajuda aqui galera, olha só que legal, vou vencer essa batalha aqui, nesse jogo que é o máximo, Temos que ter um 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 máximo, temos que ter muita calma, não é não TetéGamer? É, porque você não pode perder, isso mesmo, olha só, vai me dando ajuda aí minhas filhas, para nós vencer essa batalha aqui, nesse jogo aqui, Olha só, WA Games tem 6 casinhas, isso mesmo, vamos lá, temos que ter um máximo, meu Deus, será que eu vou vencer minhas filhas, essa batalha que hoje tem esse jogo? Eu acredito que vai vencer, eu também, isso, pronto, vou sim, minhas filhas estão me dando maior força aqui galera, é bom demais jogar, Vai me dar com elas hein, participação especial aqui no meu canal, TetéGamer, Landplay E galera, se vocês acham que WA Games vai ganhar, deixa aqui nos comentários, para a gente ver a torcida de vocês aí, Se é time azul ou é da Blair Games? Isso mesmo, time da Blair Games, isso, todos aqui estão da Blair Games galera, Vai me dando dica aí minhas filhas, para nós conseguir vencer essa batalha, Olha que bacana, estamos liberando, estamos na liderança aqui O time da Blair Games está com mais do time azul, isso aí Isso mesmo, TetéGamer Olha, tem 100 pessoas naquela casa Vai me dar instruções aí, para nós vencer esse time azul Pega aquela torre ali ó, essa torre ali que está com 5 pessoinhas 5? É Cadê, cadê, cadê? Estou perdido galera, é muita emoção galera Cadê? Essa é do lado da caçinha pequenininha aí, aquela torre lá Essa aqui, 40? Essa aí na frente aí Ah Vamos tentar invadir agora Vamos invadir com o exército máximo aqui para nós vencer Olha, uhul Pegamos uma torre Nossa, que isso galera Olha um monte de azul Não, não vai ficar assim não Tô com mim minhas filhas TetéGamer, Landplay, está aqui comigo galera Ih, pegou a caçinha lá, a torre Vamos ter que dominar essa torre Aqui nós temos 100 personagens aqui, vamos lá 100 soldados, vamos mandar para a torre, para comandar elas Está empatando ali um putinho embaixo do Deus, olha lá Nossa, está cerrado aqui esse duelo Mas hoje estou protegido aqui galera Com Landplay e TetéGamer estão me ajudando Pois não vou perder Não é não TetéGamer, fala aí TetéGamer É Não vai perder não Nossa, 400 e 300 400 aqui, Landplay, estão perdidos, Landplay Ih, meu Deus Será que eu vou vencer no TetéGamer? Tosse, patata e ganho de laranja Olha lá, vai pegar outra casinha do laranja Não, meu pessoal, me ajuda aí galera O azul já está com 400 e... Tem que ter calma, tem que ter calma Isso, tem que ter calma TetéGamer está me dando instruções aqui Que eu vou... Ih, vai pegar outra casinha lá, ó Não, não faça isso não 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 Faz melhoria nas casas Melhoria, né? Isso mesmo, Landplay Nossa, vou perder no Landplay Vou perder no Landplay, que isso? Aí tem sim, ó Aí tem 70 Me ajuda aí TetéGamer, qual é TetéGamer? Vem pro nome TetéGamer Nossa, que bagunça que virou aqui nesse jogo Gente, essa... Estou perdido, pessoal Estou perdido, perdido, perdido Nossa Nossa Não vamos conseguir, galera Será? Davi está com 184 Estão dominando Meu Deus, o céu Está triste demais Eu acho que o azul vai dominar Não pode acontecer isso, TetéGamer Nós temos que vencer É, tem que ver se essa batalha Mas está difícil Olha, eles são muito fortes Quantas casinhas tem do time laranja? Contra comigo Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Olha, eu também tenho Só seis? Nossa Ih, vai pegar o tranche e tem cinco agora Não, não pode acontecer, galera Vamos contar quantas casinhas tem do time laranja Olha aqui, galera Olha aqui Olha aqui, TetéGamer Vou invadir aqui, eu invadi Vai conseguir Isso, invadimos Ih, não conseguiu, não Não Vai preocupar, meu Deus TetéGamer, TetéGamer O que eu faço agora? Olha lá, nossa Vamos perder, galera Uma casinha agora? Oh, meu Deus E agora? Uma casinha Gente Eu acho que tem mil casinhas Estou perdido, galera Infelizmente, não vamos vencer TetéGamer Não tem um sete Seis e um Cinquenta e três pessoas, meu Deus Não, perdemos Não soubemos administrar Olha lá Não, não, não Não tem três Trinta e três cidadãos Nas casinhas Meu Deus do céu Que tragédia foi essa Com a minha galera Vocês não vão mudar Porque eu estou com o time azul, hein? É, TetéGamer Infelizmente, não vamos vencer Olha só Olha lá, faz uma casinha Perdemos Volta, faz uma casinha Depois de dominar O que eu faço agora na gameplay? Me falem Que eu não tenho mais o que fazer Olha lá Perdemos Gente, infelizmente Perdemos na gameplay Mais TetéGamer Olha, mas foi isso aí, galera Gostei muito da gameplay Foi o máximo jogar aqui com as minhas queridas filhas Espero que vocês tenham gostado Vamos ficando por aqui com essa gameplay E muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Se despede aí, TetéGamer Tchau Se despede aí, Landplay Tchau, galerinha E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo